Bom, então é o seguinte, eu vou ensinar aqui no simulador de voo como você ajustar o compensador da sua aeronave, tá joia? Porque algumas aeronaves aqui, olha só, se você não aumentar aqui o compensador, ela não sobe, ela não decola. Então aqui fica o compensador, olha só, é essa rodinha que tá girando aqui, tá vendo só? Olha só, essa rodinha que tá girando, olha só. Ok? Eu vou dar um zoom aqui, olha, aqui, aqui eu tô colocando ela no meio, certo? Então quando eu tô abaixando aqui, olha, o nível aqui, ela tá, aqui é pra subir e aqui é pra descer, tá joia? Isso daqui serve pra o seguinte, pra poder aumentar o ângulo daqui atrás, olha só, que é o compensador de profundor, que é esse daqui, olha. Porque é o seguinte, tem algumas aeronaves, como eu vou mostrar agora, se você só deixar do jeito que tá e puxar o mancho pra trás, que é pra a aeronave subir, ela não sobe. Por quê? Porque o ângulo aqui, olha, o ângulo aqui, ele é muito pouco. Aí o que que acontece? Só puxando o mancho em algumas aeronaves não é o suficiente pra você ter um ângulo adequado pra aeronave subir, entendeu? Então você tem de streamar a aeronave, um pouco mais, um pouco menos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a aeronave aqui no neutro e vou streamar ela o máximo. Aí o que que acontece? O ângulo dela sobe mais, então na hora que você puxa, existe uma força maior, entendeu? Então o seguinte, olha só, com essa aeronave aqui, que é uma aeronave original do simulador, ela sobe legal sem o... sem fazer o stream, né? Mas eu vou mostrar aqui com uma outra aeronave, eu vou pegar uma outra aeronave aqui. Bom, o seguinte, ela pode até subir, sabe? Mas seria interessante se você streamasse ela. Bom, aqui nesse painel dessa aeronave, não tem aquela rodinha, né, de você poder fazer o stream. Mas você, sabendo o comando, você consegue streamar ela legal. Mas você olha no painel aqui, olha só, no painel dela aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Nesse local aqui, ó, é o trim dela, tá vendo? Trim, chama trim. O compensador, né, é trim. Então o que que acontece? Eu tô aqui, olha, abaixando ele, subindo a aeronave, olha. Então eu vou colocar no zero aqui, ó. Colocar no zero aqui, ó. Então aqui ele tá como se fosse no meio, certo? Tá aqui, aqui como se fosse no meio, ó. Então o seguinte, se caso eu tentar decolar com essa aeronave, pode ser que ela não tenha ângulo suficiente pra poder subir. Quer ver? Olha só. Eu vou dar um máximo de potência aqui na aeronave, vou soltar o freio. E deu velocidade aqui, eu puxo, olha. Ela sobe de... ah lá, ela não tem pista pra poder subir, entendeu? Então o que que acontece? Olha só, eu vou cancelar aqui, né, a decolagem. Vou voltar lá pro início da pista. Ok? Tô voltando aqui pro início da pista, certo? Então você viu o que que eu fiz aqui? Olha só, eu mostrei aqui que... Essa pista aqui, apesar de ser uma pista curta, nem é pra uma aeronave dessa, mas dá pra subir. Olha só. Com o compensador aqui no neutro, no neutro, o que que eu fiz aqui? Eu tentei decolar com a aeronave e não tive ângulo suficiente pra poder subir, correto? Então é o seguinte, olha só, aqui tá o trim, por isso que eu tô dando o zoom aqui, ó. Tô dando o zoom aqui, correto? E tô mostrando a aeronave aqui fora, aqui, ó. Então o que que acontece? Olha só. Eu vou aumentar o ângulo dela. Eu vou aumentar o ângulo dela aqui, ó. Olha lá, olha só. Tá vendo? É exatamente nesse local aqui, ó. Eu vou subir aqui o ângulo dela, correto? Eu posso subir um bocado, como a gente não sabe, aqui mostra também o tanto. Olha só, nesse local aqui mostra, olha. Então aqui é o meio, né, aqui, ó. Aqui é o meio, correto? Então, pra baixo, quando essa seta aqui, ela vai pra baixo, quer dizer que você tá puxando o seu manche pra baixo pra aeronave subir, tá bom? Então eu vou puxar ele bem pra baixo aqui, ó. Até já é muito isso daqui, já é muito, tá bom? Mas depois que a aeronave começar a subir muito rápido, eu vou e compenso voltando. Tá joia? Então muita atenção aqui, nessa tela aqui, ó. Onde quem tá mexendo aqui, ó. O tanto que os números vão pra baixo e pra cima, tá bom? Então é o seguinte, eu vou decolar. Bom, então olha só. Eu vou começar a fazer a decolagem aqui. Eu vou extremar ela bastante aqui pra baixo aqui, ó. Correto? Estremei ela. Vou extremar o máximo aqui. E vou dar potência total, correto? E vou soltar o freio aqui, ó. O importante mesmo é você saber qual que é o comando do trim aí no seu teclado, tá bom? Eu vou mostrar. Deixa eu só mostrar aqui que é o seguinte. Agora a aeronave... Ela vai subir mais fácil, ó. Olha lá. E subiu, ok? Subiu. Então é o seguinte, é o trim. Você tem que saber o comando do trim dela aqui. Tá bom? Comando do trim dela. Então é o seguinte, olha só. Eu vou fazer o seguinte, pra poder mostrar melhor aqui. Deixa eu colocá-la pra voar em linha reta. Pra que serve esse trim também? Além disso, né? Pra você poder decolar mais fácil com algumas aeronaves, né? É o seguinte. Você tá voando, né? E você quer colocar esse aeronave pra voar em linha reta. Deixa eu colocar uma tela melhor aqui. Olha só. Eu quero colocar esse aeronave pra voar em linha reta, tá bom? Então o que acontece? Sem ela abaixar e nem subir. O que eu faço? Eu vou puxar o trem de pouso aqui e vou abaixar os flaps. Então o que que acontece? Olha só. Eu quero que essa aeronave, ela... Aí o que que acontece? Eu quero que essa aeronave voe em linha reta, sem ir ali pra baixo nem pra cima. Nem... Pra que eu não precise ficar mexendo com o manche da aeronave. Tá bom? Então eu vou streamar ela. Pode ver aqui que eu tô streamado muito pra baixo. Ela tá subindo. Então eu vou começar a streamar ela. Olha só. Eu vou colocar no meio. Dependendo da aeronave, o meio não é suficiente. Porque isso varia muito do vento e tudo mais. Então o que que acontece? No caso aqui, eu vou colocar aqui o altitude. Pra mim saber a altitude. Olha só. Eu tô aqui a mil e ela tá descendo. Tá bom? Ela tá descendo. Então eu vou streamar um pouquinho mais pra baixo. Tá vendo aqui embaixo ali, ó. Pra ela manter em linha reta. Eu vou streamando ela. Agora ela já começou a subir. Então eu vou abaixar mais um pouco. E dependendo de cada aeronave, você vai achando o ângulo de trim correto pra aeronave manter-se em linha reta. Deixa eu dar um zoom melhor aqui. Olha só. Então é o seguinte. No meu caso aqui ela tá subindo. Eu vou abaixar o trim dela um pouco mais. Pra que ela mantenha. Tá bom? Então é o seguinte. Como que faz isso? No seu teclado, você tem aí a tecla Delete e a tecla End. A tecla End baixa o trim. Tá bom? E a tecla que fica em cima do End depende muito de cada teclado. Eu vou mostrar uma foto de um teclado aqui. E vou mostrar as teclas que são. No meu aqui tem a letra UM em cima do End. Então são essas duas aqui que faz o trim descer e subir. Tá bom? Mas isso aí varia muito de teclado. Tá bom? Mas o meu aqui, olha só. Não tem a tecla Enter. Do lado direito da tecla Enter tem a tecla Delete. São seis teclas. São seis teclas. A tem a tecla Delete. E a do meio, de baixo, tem a tecla End. Que é N... É END. É ND. Essa daí abaixa o trim. Olha lá. Eu tô clicando nela. Abaixa o trim. Bom, então tá bom. Vou ficando por aqui com o vídeo então. É assim que streama a aeronave. Tá joia? Então tá bom. Tchau. 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 Tchau.